E diz assim, não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas, eis que faço coisa nova que está saindo a luz, porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Está no livro de Isaías 43, são os versículos 18 e 19, se você quiser anotar para fazer essa leitura de novo, mas o importante é você saber que o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, é o Deus eterno, e Ele de fato faz nova todas as coisas, aquilo que passou, passou, e olha o que Deus fala, não fica pensando no passado, esquece aquilo que está antigo, pensa que está saindo a luz e que você precisa perceber isso, então foca nessa possibilidade do novo, nesse caminho no deserto, nesse rio no ermo, e tenha certeza de que sua vida está no cuidado de um Pai Celestial muito amoroso, que te protege. eu não sei bem o porquê que Deus coloca no nosso coração algumas palavras em determinados dias, mas talvez seja para você, que começou o ano tão triste, pensando que começou o ano muito bom para muita gente, mas que para você não, que você ainda está vivendo naquele peso antigo, dá um sorriso, mesmo difícil, e acredite que Deus está com você, que essa luz pode preencher o teu coração, o teu vazio de alma, e fazer tudo novo, creia, é simples assim, deixa Ele fazer nova todas as coisas, e viva uma vida melhor, tá bom?